Evangelho de João capítulo 3, versículos 3 a 6 Prosseguindo aqui no Evangelho de João Vamos nos colocar em pé para a leitura da Palavra do Senhor Palavra do Senhor escrita pelo Evangelista João Registro das coisas do Senhor Para o nosso conhecimento e firmeza na Palavra Então vamos ler todos juntos, você pode ler na sua Bíblia ou aí no telão João capítulo 3, versículos 3 a 6 Leiamos Jesus respondeu e disse-lhe Na verdade, na verdade te digo Que aquele que não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Disse-lhe Nicodemos Como podem o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu Na verdade, na verdade te digo Que aquele que não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus O que é nascido da carne é carne O que é nascido do Espírito é Espírito Vamos ler o último versículo novamente? O que é nascido da carne é carne O que é nascido do Espírito é Espírito Que o Senhor abençoe esta palavra em nossos corações Assentai, amados Meus irmãos, o nosso tema de hoje é este O Senhor Jesus faz uma introdução A doutrina da salvação A doutrina da alma A Nicodemos Hoje pela manhã nós pregamos Sobre o que levou Nicodemos Um dos principais do povo A ir ter com Jesus E percebemos que o que motivou Nicodemos Aquele homem tão importante no seio Da sociedade dos seus dias A ir ter com Jesus Foi o impacto causado nele Pelos ensinos do Senhor Pelos sinais que o Senhor Houvera operado No período da festa Até o dia em que Nicodemos O foi procurar E Nicodemos foi procurar a Jesus Para expressar a ele Palavras que demonstraram O impacto que os ensinos e sinais Que o Senhor Jesus fez Durante a festa Lhe causou Ele sofreu um impacto Muito forte no seu coração Ao contato com Jesus Meus irmãos E nós devemos sentir isto Quando virmos para a casa do Senhor Nós estamos na presença do Senhor Nós precisamos ter esta comunhão Com os sentimentos de Nicodemos Nicodemos sentiu um impacto Quando ele teve o encontro com Jesus Quando ele pela primeira vez Viu e ouviu Jesus Falando, ensinando e operando os sinais E nós dissemos pela manhã Que Nicodemos foi sensível A perceber Que os sinais que Jesus operara Eram sinais divinos Vindos de Deus Feitos pelo poder de Deus E mexeu muito com o coração Deste homem Nicodemos demonstrou este impacto Com estas palavras Ele disse Rabi Sabemos que és mestre Vindo de Deus Porque ninguém pode fazer Estes sinais que tu fazes Se Deus não estiver com ele Percebam bem meus irmãos Estas palavras Estas palavras Elas são enfáticas De alguém que realmente Sentiu No seu coração Na sua alma O poder De nosso Senhor Jesus Cristo Tanto das suas palavras Como dos seus ensinos Porque O Senhor É verdadeiramente Poderoso Para nos instruir Poderoso Para nos salvar E não foi diferente Para com Aquele homem Príncipe dos judeus Nicodemos Mas O que nós notamos Meus irmãos É que A estas palavras Ditas por Nicodemos Rabi Sabemos que és mestre Vindo de Deus Porque ninguém pode Fazer estes sinais Que tu fazes Se Deus não estiver com ele Nicodemos Ou melhor O Senhor Não respondeu a Nicodemos Diríamos Uma resposta Equivalente As palavras De Nicodemos O Senhor Começa ali A ensinar A Nicodemos A transmitir Um ensino A Nicodemos E Essa conversa Que se seguiu As palavras Daquele homem Ao nosso ver Dizem respeito A A doutrina Da salvação Temos aqui Nestes versículos Uma introdução A A doutrina Da salvação Nos nossos dias Hoje Hoje Eu digo Porque Há anos atrás As pessoas Realmente Sentiam Que necessitavam De uma transformação De vidas Para serem cristãs Para pertencerem Ao reino de Deus Parece que Hoje As pessoas Pensam Que se vem Agrupar Na igreja E se se Reúnem Com as Pessoas Isto é Suficiente Para a salvação E não é Isto é Um grande Engano Porque se fosse Desta maneira O Senhor Não teria Instruído A Nicodemos Quanto A salvação Da alma E nós E nós fizemos Muito bem Salvação Da alma Porque os judeus Esperavam Outra salvação Os judeus Esperavam Outra salvação E Jesus Estava falando Com um príncipe Dos judeus E o Senhor Queria que ele Soubesse O que O Senhor Jesus Pretendia Para Cada uma Das pessoas E para toda A humanidade Era a salvação De suas almas Fazemos Meus irmãos Uma observação Aqui Que o Senhor Jesus Estando diante De um príncipe Do povo Que talvez Estivesse Como os demais Judeus Esperando O Messias Guerreiro Libertador Político E social De Israel Enviado por Deus Falou-lhes Não da salvação Da libertação Terrena E social E política Mas da libertação Da salvação Da alma Como acabamos De frisar Aos irmãos E é da natureza Do diálogo De Jesus Com Nicodemus Que vamos falar É no diálogo Desse diálogo Que o Senhor Jesus faz A introdução A doutrina Da salvação Da alma Nicodemus Vocês creem Que nós precisamos Da salvação Da alma Sim ou não Precisamos E as pessoas Precisam Entender Como que Elas São salvas Desta maneira Porque nós Buscamos Muitas vezes Ao Senhor Dioturnamente Para outros Tipos de salvação Nós temos Um problema grave Nós voltamos Ao Senhor Clamamos ao Senhor Clamamos ao nosso Deus Por cura Por libertação Por tantas outras coisas Que são importantes Para as nossas vidas Mas meus irmãos O que é de suma importância É a salvação Da alma Porque quem perde A sua alma Perde tudo E vai experimentar Um tenebroso Sofrimento Na eternidade Assim meus irmãos O conteúdo Dessa doutrina Passada Por Jesus A Nicodemos Contém Primeiro A necessidade Do novo nascimento Está nessa doutrina Nesta introdução A doutrina Da salvação Dada por Jesus A Nicodemos A necessidade Do novo nascimento A necessidade De se nascer De novo Faz parte disso Não se pode tirar De lado Não pastor Se a pessoa For boazinha Frequentar a igreja Dela o dízimo E ela participar Do coro Participar Do louvor Participar Da liderança Ela pode ser salva Não vai ser salva Não vai ser salva Entenda A salvação Passa Pelo novo Nascimento Porque é ensino De Jesus É a colocação Do próprio Senhor Meus irmãos E nós precisamos Nos sentir Como novas criaturas Salvas Do Senhor Você precisa Sentir Que foi Perdoado Que você foi Redimido Pelo Senhor Que verdadeiramente O Senhor Morreu na cruz E lá na cruz Do Calvário Ele derramou Sangue Para te purificar De todo pecado E lhe deu a salvação Mediante o seu Arrependimento De pecado E a sua vida De arrependido Daí para frente Caso contrário Não há salvação Não entrem No rol Das mensagens Desses dias Porque não são Verdadeiras Sem arrependimento Não há perdão De pecados E sem perdão De pecados Não há salvação Necessário Vos é nascer De novo O Senhor Jesus Diz a Nicodemus Nicodemus Necessário É nascer De novo O novo nascimento É fruto Da conversão A Cristo Meus irmãos O que temos observado A partir de nós mesmos É que a conversão A Cristo Jesus Transforma Radicalmente A vida Do pecador O apóstolo Paulo Fala dessa mudança Em suas cartas Vamos buscar Dos argumentos Do apóstolo Paulo A respeito Da conversão A Jesus Cristo Lá em Romanos Capítulo 6 Versículo 4 Paulo diz Aqui nesta carta Aos romanos Fomos pois Sepultados Com ele Pelo batismo Na morte Para que como Cristo foi Ressuscitado Dentre os mortos Pela glória Do pai Assim andamos Andemos nós também Em novidade de vida Em novidade de vida Então olha aqui A colocação Do próprio apóstolo A respeito Dos ensinos De Jesus Daquilo que está escrito Nos evangelhos Do Senhor Que necessário É necessário Que nós tenhamos Uma vida Em novidade De vida A vida velha Não existe mais Nós não Nós tínhamos Uma vida velha Uma vida no passado Uma vida de pecado Uma vida sem conhecimento De Deus Sem conhecimento Da vontade de Deus Pois agora Estamos em novidade De vida Isto é Nascer de novo Quem não experimenta Esta graça Quem vive no pecado Estando na igreja Está se enganando Está enganado Não é diferente Não é diferente Vamos ainda Seguindo o apóstolo Paulo Romanos capítulo 6 Verso 11 Olhem o que ele diz Aí Assim também Vós considerai-vos Como mortos Para o pecado Mas vivos Para Deus Em Cristo Jesus Leiam comigo Aqui no telão Vamos ler Todos juntos Assim também Vós considerai-vos Como mortos Para o pecado Mas vivos Para com Deus Em Cristo Jesus Nosso Senhor Vivos Vivos espiritualmente Se ele diz Estavam mortos Tendo vida física Estavam mortos Do pecado Tendo vida física Estavam mortos Para Deus Agora estão Em novidade de vida Tem vida física Estão agora Com uma nova vida Em Cristo Jesus Perdoados Redimidos Salvos Salvos No Senhor Jesus Cristo Meus irmãos O reino de Deus É seletivo O Senhor O Senhor Jesus disse Que o reino de Deus É semelhante A uma rede lançada Que cole Todo tipo De peixe Coloca-se na praia Separam-se Os bons Dos maus Os Os Bons Dos ruins E os bons São Úteis São Usados E os ruins São jogados Fora O reino de Deus É seletivo Não é diferente E nós não vamos mudar Os princípios Colocados Pelo próprio Senhor Jesus Nos seus ensinamentos Ou Jesus É mentiroso Então Paulo Diz para nós Assim também Vós considerai-vos Como mortos Para o pecado É uma vida nova Nascemos de novo Mas vivos Para Deus Em Cristo Jesus A transformação Operada Pela conversão A Cristo Meus irmãos Inverte Perante Deus Completamente A situação Do pecador Antes o pecador Estava morto Para com Deus Depois da conversão A Cristo Jesus Recebe vida Em Cristo E está vivo Perante o Senhor Vivo espiritualmente Diante o Senhor Tendo comunhão Com o Senhor Tem harmonia Com Deus Está afinado Com o Senhor Em Cristo Jesus Nosso Senhor Mas Paulo Também escreve A carta aos Efésios No capítulo 2 Versículo 1 E aqui ele diz Ele vos vivificou Estando vós mortos Nos vossos delitos E pecados O Senhor Proveu para nós O novo nascimento Nós nascemos de novo Em Jesus Cristo Quando arrependemos Dos pecados Aceitamos a Jesus Recebemos Esta novidade de vida E vivemos agora Nesta vida Em Cristo Jesus Nosso Senhor Ele nos Vivificou Estando Mortos Estávamos mortos Mas recebemos Vida Em Cristo Jesus É isso que nós Precisamos entender Que esse tipo de vida Só é dada Em Cristo Jesus Sem Cristo Não há Esta vida Porque se houver Tira Cristo Da história O estado de morto Meus irmãos Perante Deus Antes da conversão A Cristo É devido Aos delitos E pecados Como fica claro Aí nas palavras De Paulo O pecador Tendo a remissão De seus delitos E pecados Pelo sangue De Cristo Derramado Na cruz Do calvário Retoma A sua condição De vivo Perante Deus É o sangue De Cristo Que nos purifica De todo pecado Vejam lá 1 João Capítulo 1 Verso 7 Vamos ler Todos juntos Este texto Meus irmãos Para firmarmos Em nossos corações Em nossas mentes Firmarmos Com esta verdade Do Senhor Para as nossas vidas Leiamos todos juntos Mas se andarmos Na luz Como Ele Na luz está Temos comunhão Uns com os outros E o sangue De Jesus Cristo Seu Filho Nos purifica De todo pecado Amém E nós temos comunhão Uns com os outros Porque somos perdoados Porque somos Porque temos nova vida Ninguém que não tem Essa nova vida Pode ter comunhão Com os crentes Por isso meus irmãos Devemos nós estar fechados Com os nossos eventos Com os nossos trabalhos Estando juntos Os crentes E transformando A vida daqueles Que ainda não tem Cristo como Senhor Para que se tornem Um conosco Igualmente Devemos Nos fortalecer A cada dia Nestas verdades Do Senhor Ainda voltando Ao apóstolo Paulo Na carta aos Colossenses Capítulo 2 Verso 13 Ele diz E vós Quando estaveis morto Em vossos delitos Em delitos E na incircuncisão Da vossa carne Vos vivificou Juntamente com ele Perdoando-nos Todos os delitos Todos Nisto está O novo nascimento Em que haja Em que Haja no pecador O novo nascimento Que é Uma transformação Global De sua natureza Carnal Através Do nascimento Em Cristo Jesus Que é O nascimento Pela crença Em nosso Senhor Jesus Cristo E o recebimento De Jesus Como Senhor E Salvador Hoje pela manhã Nós frisamos Muito bem Que nós Como servos Do Senhor Olhando para Tudo aquilo Procurando ver E compreender Tudo aquilo Que Jesus fez Por nós Sendo ele O filho de Deus O unigênito De Deus Vindo ao mundo Nós não podemos Simplesmente Nos referir a Jesus Ao nome De Jesus Como Olha O Jesus Não É o Senhor Jesus Para nós Ele é o Senhor Da nossa vida Ele é que toma Conta da nossa vida Do nosso ser É ele que nos abençoa E nos dá Esta nova vida Ele nos deu Pelos seus sofrimentos Na cruz do calvário O derramar Do seu sangue O moer Do seu corpo Como diz O profeta Isaías Ele nos deu Esse novo nascimento Porém Meus irmãos Nicodemus 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 não sabia Nada disso Como talvez Tenhamos Alguém aqui Que nada saiba A respeito Do nascimento Em Cristo Jesus Há necessidade De que se conheça Isso Continuando O diálogo No verso 4 Diz o texto Perguntou-lhe Nicodemus Como pode um homem Nascer Nascer Sendo velho Porventura Pode tornar A entrar No ventre De sua mãe Nascer Então o Senhor Jesus Lhe Apresenta A natureza Deste novo Nascimento E nós Nós aprendemos Aqui com Jesus Porque muitas Nós falamos Com uma pessoa Que ainda não é do Senhor Que ainda não o recebeu E nós achamos Que ela está nos compreendendo Mas muitas vezes Não está nos compreendendo E nós precisamos Explicar melhor Para elas O que nós Estamos dizendo E a minha esperança Que tenhamos Uma igreja Evangelizadora Pregando o verdadeiro Evangelho Do Senhor Jesus então Passa a explicar Para Nicodemus A natureza Deste novo Nascimento Assim vemos Que a conversão Do pecador Passa Passa pela natureza Do novo Nascimento Desta compreensão Desta ação Do novo Nascimento Jesus respondeu Em verdade Em verdade Vos digo Que se alguém Não nascer Da água E do espírito Não pode Entrar No reino De Deus Então o Senhor Coloca Claramente Para Nicodemus Nas palavras Naquele momento O que nós temos Que entender aqui Meus irmãos É que Nicodemus Não era um indivíduo Qualquer Ele era um príncipe Dos judeus Ele era um homem Influente Socialmente Ele era um fariseu Ele era um homem Culto Formado Era um indivíduo Muito importante Que fora tocado Pelos sinais E maravilhas Que Jesus Operara Pelas palavras De Jesus E queria aprender Do Senhor E foi lá E certamente Ele tinha muito Um alto grau De conhecimento Entendendo As palavras Do Senhor Porém O ideal Judeu Daquela época Estava Travando Este entendimento Porque eles Esperavam Um libertador Terreno E não Um libertador Espiritual Então a natureza Meus irmãos Desse novo nascimento É puramente espiritual É um nascer Transformador Pela operação De Deus Em Cristo Jesus Através Do Espírito Santo De Deus Agindo dentro Do pecador Dentro do pecador É o nascimento Da água E do Espírito É o nascimento Que tem sua origem Em Deus No Espírito Santo No outro mundo Que é O mundo Celestial Então este novo nascimento Ele não é terreno Não é daqui Ele vem de Deus Vem através de Jesus Jesus operou Essa graça E nos dá Este novo nascimento E nos transforma A vida Meus irmãos E transforma Mesmo Quando a pessoa Se converte Se torna um crente Do Senhor Jesus Quando ela tropeça Ela lamenta Ela chora Ela se volta A Deus Lamentando Aquele pecado Aquela falta Enquanto o incrédulo Não Muitas vezes O incrédulo Exibe os seus pecados Como fosse Trunfos de vitória Porque Não conhecem A vontade De Deus Mas o crente Se lamenta Porque tem o Espírito De Deus Operando Através Desse novo nascimento A natureza Do novo nascimento Está em que Ele é nascimento Na água E do Espírito Diz a palavra Da água E do Espírito Do Espírito Santo Significa que Esse novo nascimento Tem sua origem No alto Isto é Em Deus Que pelo seu Espírito Santo Regenera o pecador Modificando-lhes As condições De sua alma De pecaminosa Para Santificada Segundo A vontade De Deus Ao falar A Nicodemo Sobre o nascer Da água O Senhor O Senhor Jesus Lhe estava falando Do que lhe era Conhecido Isto é Que a água Era E ainda é Um símbolo De purificação De regeneração Tanto no Velho Tanto no Velho Como no Novo Testamento E o apóstolo Paulo Judeu De judeu Que era E grande Conhecedor E estudante E pregador Do Evangelho De Jesus Cristo Desamarra Desamarra O nó Desse texto A respeito Da interpretação Do termo Água Dito Pelo Senhor Jesus A Nicodemos Quando escreveu A sua carta Aos Efésios Vejam aí Efésios capítulo 5 Versos 25 e 26 Já nos dá O entendimento Desta palavra Que Jesus Frisou A Nicodemos Ele disse A Nicodemos Diz lá O apóstolo Paulo Melhor dizendo Vós maridos Amai Vossas mulheres Como também Cristo amou A igreja E a si mesmo Se entregou Por ela A fim De a santificar Tendo a purificado Com a lavagem Da água Pela Palavra Amém Entenderam agora Esta palavra Dita De Jesus A Nicodemos Que tem 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 A água A fim A santificar Tendo a Porificado Com a lavagem Da água Pela palavra Então Então se De compreender Que o termo Tem que Tem que Continuar Nos púlpitos Evangélicos E tem Que ser Usado Para a Mensagem Da Palavra A mensagem De Deus Porque a Palavra É que Transforma A palavra É que Vai E age No coração No coração Da pessoa E produz Uma Lavagem Uma Purificação Como a Água Quando nós Lavamos As nossas Mãos Quando nós Tomamos O nosso Banho O que era Comum Lá em Israel Quando eles Chegavam Nas casas Tinham lá Então Os tonéis Os locais Para lavarem Os pés E as mãos E purificarem Para não Participarem Com as mãos Ou com Ali com os pés Sujos Ao entrar Em uma Residência Então a Palavra Do Senhor A Palavra Do Senhor É este Elemento Purificador E foi O que o Senhor Jesus Lhe disse Alguém Se não Alguém Se alguém Não nascer Da Palavra E do Espírito Santo Não pode Entrar No Reino De Deus E isto É uma Grande Verdade Por onde Nós somos Despertados Da fé Nós somos Despertados Pelo ouvir E pelo ouvir O que? O ouvir Da Palavra Do Senhor Que é o elemento Regenerador Que é o elemento Purificador Que trabalha E limpa O nosso ser Preparando Ali para A remissão Dos nossos pecados Mediante O arrependimento E pelo lavar Do sangue Do Senhor Jesus Cristo Derramado Na cruz Do Calvário Completando Assim A redenção Do pecador A Palavra De Deus É a água Que purifica Transforma Santifica A alma Da nova Da nova criatura Por isso Não consegue Não consegue Entregar O principal A salvação A salvação A salvação Das suas Almas E sem A salvação Da alma Que nos conduz A santificação Ninguém Verá A Deus Afirma A Palavra Do Senhor Em terceiro lugar O conteúdo Dessa doutrina Passada Por Jesus A Nicodemos Contém A diferença Entre O nascimento Da carne E o nascimento Do Espírito Para que haja Um bom entendimento Sobre isso Diz o texto O que é nascido Da carne É carne O que é nascido Do Espírito É Espírito Palavras do Senhor Registradas por João O Evangelista O primeiro nascimento É nascimento carnal Físico É sempre Como disse O salmista Eis que eu nasci Em iniquidade E em pecado Me concebeu Minha mãe É desse jeito Que se nasce Físicamente Já nasce Trazendo A raiz Do pecado Em si A palavra Não diz Que a estutícia Está Com a criança Isto é A criança Nem sabe Fazer Muita coisa Nem raciocinar Mas já sabe Fazer malvadeza Por que? Porque o penduro Do pecado Está lá Veio com ela No nascimento Físico E o salmista Diz claramente Eis que eu nasci Em iniquidade E em pecado Me concebeu A minha mãe Por isso Que nós Necessitamos E pela graça De Deus Nós alcançamos Porque alguém Nos pregou O evangelho Eu me lembro Que eu estava Ouvindo um pregador Pregando em cima De um furgão Na rua Na rua Alfredo Pujol Quando era Ainda de Paralelepipedo Aquela rua E ouvindo a palavra E ouvindo a palavra A palavra Realmente tocou O coração O coração E a gente Ali naquele momento Aceitou Jesus Cristo Como Senhor E salvador E salvador E houve o novo Nascimento E houve ali A libertação Desse pendor Do pecado Já não tem mais Força Ele já não é capaz De dominar Nós não somos Mais escravos Do pecado Se você é Do Senhor Você está liberto Se você é Escravo do pecado Ainda A sua salvação Em cima dela Tem uma interrogação Você precisa Voltar Voltar-se ao Senhor Confessar ao Senhor Entregar a sua vida Para que alcance Esta libertação Deste pendor Do pecado Que já vem Através Do nosso Nascimento físico Jesus Quis diferenciar Para Nicodemos Estes dois Elementos Da salvação Esse nascimento Já vem marcado Pelo pecado Pela iniquidade Como reconheceu O próprio salmista Assim Quando toda Criatura humana Nasce Já traz consigo A marca do pecado E o que lhe atrapalha Em fazer a vontade De Deus Mesmo querendo E desejando Fazê-la A gente encontra Pessoa Não crente Pessoas que tem Outras devoções Que não tem Jesus como Senhor Desejando realmente Fazer o bem Mas até naquilo Que elas querem Fazer o bem Aos outros Está ali presente A vaidade Está ali presente Uma série De outras coisas E as obras São manchadas Pelo pecado Porque são obras De pecadores E obra de pecador É obra manchada Pelo pecado E não consegue E não consegue Fazer O apóstolo Reflexiona O apóstolo Paulo Meus irmãos Reflexiona Sobre isto Quando diz Lá na carta Aos romanos No capítulo 7 Versos 13 Até o verso 23 Acompanhem aí O que diz O apóstolo Paulo Ele diz assim Logo o bom Tornou-se em morte Para mim Começa com uma Interrogação De modo nenhum Mas o pecado Para que se mostrasse pecado Operou em minha morte Por meio do bem Afim de que Pelo mandamento O pecado Se manifestasse Excessivamente maligno Paulo está se referindo A lei A lei Que diz Não matarás Não furtarás Não terás outros deuses Diante de ti Honra teu pai A tua mãe Não cobiçarás E assim por diante Tudo que a lei Diz lá Ela Mostra o pecado E o pecado Fica evidente Mas não traz A solução Para o pecado Do pecador E ele Por isso que ele diz O bem Se tornou-se mal Para mim Não Aí ele começa A discorrer Ele diz Porque o bem Porque bem Sabemos Que a lei É espiritual Mas eu sou carnal Vendido Sob o pecado Que nasceu em pecado Que nasceu em pecado Pois o que faço Não entendo Porque o que quero Isso não pratico Mas o que aborreço Isso faço E se faço o que não quero Consinto com a lei Que é boa Agora porém Agora porém Não sou mais eu Que faço isto Mas o pecado Que habita em mim Porque Eu sei que em mim Isto é Na minha carne Não habita bem algum Com efeito Querer O bem está em mim Mas o efetuá-lo Não está Pois não faço O bem que quero Mas o mal que não quero Esse faço Ora E se faço O que não quero Já não o faço eu Mas o pecado Que habita em mim Acho então Esta lei em mim Que mesmo querendo Eu fazer o bem O mal está comigo Porque segundo O homem interior Tenho prazer Na lei de Deus Mas vejo Nos meus membros Outra lei Guerreando Contra a lei Do meu entendimento E me levando Cativo A lei do pecado Que está nos meus membros Então esta questão Do nascimento físico Este pendor do pecado Está E para se libertar Deste pendor É só Jesus Amém Só Jesus Por isso Jesus Veio ao mundo Por isso ele disse Aos seus apóstolos Convém Que eu padeça Eles não entendiam isso Como Senhor Tu és bom Tu faz Tu curas Tu só faz os bens E precisa padecer Eles não entendiam Que Jesus ia padecer Para derramar o seu sangue Para dar a salvação Aos pecadores Aqueles que se arrependessem Dos seus pecados E o aceitassem Como Senhor e Salvador Como nós o fizemos Meus amados Esta é a situação De quem Ainda não nasceu de novo Não nasceu Da palavra de Deus E do Espírito Santo Está em pecado Mesmo que faça Boas obras Mesmo que exceda Em atos de bondade Está contaminado Pelo pecado No qual foi gerado Na carne A carne É o corpo Corrompido Meus irmãos Que não pode Assim Neste estado De corrupção Herdar a vida Eterna Pois a corrupção Segundo as escrituras Sagradas Não herda A incorrupção Sem a devida Transformação Para entrar No reino dos céus Tem que haver A transformação Por isso Haverá O arrebatamento Da igreja Haverá A ressurreição Daqueles crentes Que morreram Até aquele dia E a transformação Dos crentes vivos Para que assim Em incorrupção Entrem nos céus Porque nos céus Não há Corrupção Alguma E nada Corrupto Entrará lá Só os transformados Por nosso Senhor Jesus Cristo Irmãos Entendem A necessidade Da conversão Você entende Que você precisa Falar com o seu filho Com o seu irmão Com o seu marido Com as pessoas Da sua família Que precisam Da conversão Porque senão Não entrarão No reino dos céus Embora Haja aí Mensagens Que digam Que não entram Realmente Não vão entrar Mesmo que queiram Provar Pela própria palavra Porque a palavra Do Senhor Jesus Não se contradiz E Jesus Veio fazer a obra Redentora De salvação Há necessidade Do novo nascimento Há necessidade De nascer Da palavra De Deus E do Espírito Santo De Deus Essas são As palavras Do apóstolo Paulo A este respeito Vejam aí Primeiros Coríntios Capítulo De número 15 Verso 50 Paulo diz Mas digo isto Irmãos Que a carne E o sangue Não podem herdar O reino de Deus Nem a corrupção Herda a incorrupção Amém irmãos? Entendemos isso? Então continuemos Com Jesus Firmes do Senhor Trabalhando para o Senhor Fazendo a obra do Senhor Com alegria E despreendimento E não deixamos Abater A nossa fé A nossa vida espiritual Por coisas que o mundo Está oferecendo Porque tudo isto É uma estrutura Para derrubar A fé Daqueles que Receberam a Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Somente com o nascimento Na carne Ninguém por causa Do pecado E da corrupção Poderá De qualquer outro meio Que não seja O novo nascimento Herdar a vida eterna Assim Estas palavras Ditas por Jesus A Nicodemos O que é nascido Da carne É carne O que é nascido Do Espírito É Espírito Devem soar Fortemente Em nossos ouvidos De maneira Que todas As pessoas Saibam Quão necessário É o novo nascimento O nascer Da palavra E do Espírito Que maravilha Meus irmãos E nós precisamos Pensar Também Além Desta Atuação Da palavra Como a água O nascer Da água regeneradora O nascer Do Espírito Dito por Jesus A Nicodemos Vejam aí Primeiras Coríntios Capítulo 6 Verso 9 Até o verso 11 O apóstolo Paulo diz Não sabeis Que os injustos Não herdarão O reino de Deus Não vos enganeis Nem os devassos Nem os idólatras Nem os adúlteros Nem os efeminados Nem os sodomitas Nem os ladrões Nem os avarentos Nem os bêbados Nem os maldizentes Nem os roubadores Herdarão O reino de Deus E ele continua a dizer E tais Fostes Alguns de vós Mas fostes Lavados Mas fostes Santificados Mas fostes Justificados Em nome do Senhor Jesus Cristo E no Espírito Do nosso Deus Amém meus irmãos E no Espírito Do nosso Deus A atuação Do Espírito Santo Está nisto Eu não teria Eu não teria Na verdade Por origem De família Por condições Mentais E sociais De ambiente De maneira alguma De ter um encontro Com Jesus E nem tão pouco Me interessava E como que eu estou Aqui pregando A vocês Hoje Meus irmãos Porque o Espírito Santo Me guiou A transformação Da minha vida Me dirigiu Até que eu chegasse Diante daquele pregador Carlos Lacre Um americano E ali Me dita a palavra Desse homem Eu recebi Através dele Como ferramenta Do Senhor Eu recebi a palavra E fui transformado Porque o Espírito Santo Conduziu O Espírito conduz Quando você ora Por alguém E você pede A conversão De alguém O Espírito Santo Conduz E leva Esta pessoa Ao encontro Do Senhor O Espírito Santo Tanto a palavra Como o Espírito Santo Cooperam juntos Na regeneração Da alma Em Cristo Jesus A palavra Leva a crença Em Cristo Jesus E o Espírito Santo É o selo Da regeneração Em Cristo Jesus Vejam aí Na carta aos Efésios Capítulo 1 Verso 13 Principalmente Paulo diz assim No qual também Vós Tendo ouvido A palavra Da verdade O evangelho Da vossa salvação E tendo nele Também crido Fostes selados Com o Espírito Santo Da promessa Tendes ouvido A palavra O lavar Da palavra Foi submetido Ao lavar Da palavra Fostes selados Pelo Espírito Santo Amém Meus irmãos Esse é o crente No Senhor Esta é a pessoa Que serve o Senhor Esta é a pessoa Que está preparada Para vencer o pecado Vencer o mundo Vencer o mal Está preparada Para servir ao Senhor Fazer a obra Do Senhor Porque foi Purificado Pela palavra E foi selado Pelo Espírito Do Senhor Em sua vida Teve assim O novo nascimento Era disso que Jesus estava falando Nicodemus Amém Era disso que Ele estava falando Nicodemus Ele estava introduzindo Esta doutrina A doutrina Da salvação A aquele homem Dizendo os rudimentos Iniciais Da doutrina Da salvação O nascimento Do Espírito Conduz a pessoa A incorrupção Que culminará Através Da santificação De vida No dia Do arrebatamento Da igreja Como nos ensinou O apóstolo Paulo E está Na primeira carta Do apóstolo Paulo No capítulo 15 Verso 50 Até o verso 54 Confirmando aquilo Que eu disse anterior A vocês Acompanhe a leitura Mas digo isto Irmãos Que a carne E o sangue Não podem herdar O reino de Deus Nem a corrupção Herda a incorrupção Eis aqui vos digo O mistério Nem todos Dormiremos Mas todos Seremos transformados Todos 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 Esse corpo Aqui Terreno Vai ser transformado Os que morreram Receberão O corpo glorificado Ele diz Seremos transformados No momento No abrir e fechar De olhos Ao som Da última trombeta Porque a trombeta Soará E os mortos Serão ressuscitados Incorruptíveis E nós seremos Transformados Porque é necessário Que isto Que é corruptível Se revista Da incorruptibilidade E isto Que é mortal Se revista Da imortalidade Mas quando isto Que é corruptível Se revistir Da incorruptibilidade E isto Que é mortal Se revistir Da imortalidade Então se cumprirá A palavra Que está escrita Tragada Foi a morte Da vitória Amém Meus amados Naquele dia Os crentes Estão livres Da corrupção Estão livres Da corrupção Do pecado Destas coisas Que tanto nos Estristece Nesta vida Estaremos preparados Para ir ao encontro Com o Senhor dos ares E subir As nuvens Porque o Senhor Não virá na terra O Senhor Ele virá Nas nuvens E a igreja Os crentes Arrebatados Aqueles vivos Que estavam Os que estavam mortos E os vivos Após a transformação Irão subir Às alturas A encontrar Com o Senhor E estarão Para sempre Com o Senhor Amém Meus amados Isto faz parte Da doutrina Da salvação Tragada Foi a morte Da vitória Temos aqui Portanto A diferença Entre o nascimento Da carne E o nascimento Do Espírito Amém E a minha confiança É que todos Que estão aqui Tenham tido Este novo nascimento E se você ainda Não foi batizado Peça para ser batizado Porque o batismo Faz parte Faz parte O batismo É o ser O que confirma Que você foi lavado E purificado Pelo sangue de Jesus Que você se arrependeu Dos seus pecados E você Decidiu A se tornar Um discípulo De Cristo Nós somos Discípulos Do Senhor Meus irmãos Isto ensinou O Senhor Jesus Lá Para Nicodemos O Senhor Ensina para ele O Senhor Neste texto Introduz Para Nicodemos A doutrina Da salvação Vamos encerrar Nossa mensagem Amados Concluímos Dizendo-lhes Que o Senhor Jesus Instruiu Nicodemos Fazendo-lhe Uma introdução A doutrina Da salvação Neste contexto Inclui Primeiro A necessidade Do novo nascimento Segundo Inclui A natureza Desse novo nascimento E terceiro Inclui Estabelecer A diferença Entre o nascimento Da carne E o nascimento Do espírito Amém Amados E o Senhor Nos instrui Novamente Ele traz Ele traz Essa instrução Dada a Nicodemos Aos nossos Corações Nesta noite Para que nós Entendamos A nossa salvação E nós Despertemos Para este amor De Cristo Por nós E não deixarem Enfraquecer Este amor Nos nossos Corações E amarmos A Jesus Cada vez mais De maneira Extraordinária Com todo O nosso ser E aguardando Com ansiedade Aquele grande Glorioso dia Quando o Senhor Vier Buscar A sua igreja Os seus crentes A cada um De nós Eu quero ser Arrebatado E você Quem quer ser Arrebatado Levante a mão Amém Se você é uma nova Criatura Se você nasceu De novo Se você Entregou a sua vida A Jesus E vive com a sua vida Em Cristo Você será arrebatado Naquele dia Porque esta é a esperança De todo crente De todo servo do Senhor A esperança é esta De ser arrebatado Como nós aplicamos Esta mensagem Meus irmãos Que cada um de nós Nos conscientizemos Da necessidade Que tem Toda a criatura Humana Desse novo Nascimento Nascendo Do lavar Regenerador Da palavra E do Espírito Santo Você diga A seus familiares Liga as pessoas Falem com elas É necessário Nascer de novo É necessário Nascer de novo Ai eu sou religioso Eu faço isso Você faz tudo isso Se você não nascer de novo Você está perdido Porque o Senhor O plano de Deus É que é necessário Nascer de novo Nascer Da palavra E do Espírito de Deus Eu apelo aos corações Meus irmãos Se tivermos Alguém aqui Que ainda Não nasceu Do lavar Da palavra E da ação Do Espírito de Deus Que permita Nesta hora Que ambos Atuem Em seu coração Deixe a palavra Falar profundamente A sua alma Permita-o Transformar Da sua alma Em nova criatura Aceite Neste momento O sacrifício Feito por Jesus Na cruz do Calvário E confesse a Jesus Nesta hora Como o Senhor E salvador Da sua vida Arrependendo-se Dos seus pecados E entregando A sua vida a Cristo Tenho alguém Aqui nesse auditório Nesta noite Que quer fazer Essa entrega Se você tem Levante a sua mão Não vou chamar Aqui a frente não Pode levantar a sua mão Onde você estiver Temos alguém? Se nós não temos Então eu creio Que todos aqui São crentes Do Senhor E aqueles Que não foram Batizados ainda Procurem-me Porque nós queremos Fazer ainda Batismo neste ano Para que você Passe para o ano De 2014 Selando a sua fé Em Cristo Jesus Pelo batismo Vamos nos colocar Em pé meus irmãos E vamos entoar Um cântico Do cantor cristão Muito lindo Que fala mesmo Profundamente A nossa alma Que fala mesmo Ao nosso coração É o hino Vamos ver Ele está ali No telão É 407 Do cantor cristão Ditoso dia E eu quero que você Reviva Que você reviva Aquele momento Da sua conversão Do seu batismo Aquele momento Em que você Entregou O seu coração Que você passou A estar na igreja Do Senhor Ser abençoado Do Senhor Nós vamos Entoar este cântico Depois Eu quero Falar com Vou dar a palavra A Renata E quero falar Com o Douglas Aqui na frente Vou pedir Depois ele me espera Aqui do lado Que eu quero conversar Com você Antes de terminar o culto Aqui na frente Vamos entoar então Com alegria No nosso coração Relembrando Meus irmãos A nossa conversão O nosso batismo Glorificando a Deus E eu espero em Deus Que haja motivação De espírito Para aqueles Que não foram batizados Ainda Já convertidos Que se batizem Ao Senhor De todo o dia Em que aceitei Do meu Senhor A salvação A grande paz Eu alcancei Perdoa no meu coração Que prazer Eu senti No dia em que Me converti Agora eu sinto Seu amor Estegurança Paz Sou feliz Tão feliz Tão feliz Pois em Jesus Me satisfiz Aquilo que eu Então coloquei Minha alma sim O cumprirá E em cada dia Renderei Louvor Louvor A Deus Que me ouvirá Que prazer Eu senti No dia em que Me converti Agora sinto Seu amor E segurança Paz 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 Sou feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Pois em Jesus Me satisfiz Exulta pois Meu coração Do Filho Do Supremo Deus Porque Te deu Tua redenção E trouxe-te Perdão Perdão Do Céu Bem bonito Que prazer Eu senti No dia em que Me converti Agora sinto Seu amor e segurança Apaz Pervor Sou feliz Tão feliz Tão feliz Tigucht aleluia Demão Ele Me satisfez. Amém.